Fala pessoal, aqui nesse vídeo tutorial vou explicar para vocês como criar uma conta na corretora Bybit. Então, aqui na Bybit vocês vão ver lá do lado direito, lá onde próximo a alteração de idioma, um botão chamado criar conta, esse botão amarelo aqui bem destacado. Vou clicar aqui em criar conta, ele vai aparecer essa tela aqui para vocês, tá? E basicamente existem duas maneiras de vocês criarem conta aqui na Bybit. A primeira é com e-mail, usando e-mail e senha, criando uma senha para vocês, e a outra com celular. A de celular, se vocês forem usar, tem que selecionar aqui o código do país onde vocês residem, seja Brasil, seja algum outro país aí, e o número de celular completo de vocês, e vocês vão criar uma senha também, tá? E aqui, pessoal, no e-mail, vocês vão cadastrar um e-mail aqui, certo? De vocês, o melhor e-mail de vocês, senha, criar uma senha. E esse código de indicação, ele é opcional, tá? Ele não é obrigatório. Ele também tem aqui na aba de celular. Código de indicação é quando vocês vão criar uma conta com o link de alguém, de algum amigo, ou alguma pessoa que indicou. No caso, nós da Financial Movie temos este link, tá? Se vocês quiserem, que se vocês criarem a conta de vocês pelo nosso link, vocês terão desconto nas taxas de corretagem, tá? Então, basicamente é o seguinte, pessoal, vocês vão informar o e-mail, né? Então, eu vou inserir aqui um e-mail e vou criar uma senha para criar uma conta aqui na Bybit. Então, pessoal, coloquei aqui um e-mail, tá? E coloquei uma senha. Aqui na senha, pessoal, presta atenção que tem quatro critérios que vocês devem obrigatoriamente seguir. E aqui no final, tem aqui, ó, ao clicar em criar conta, criar uma conta, você compara com os termos de serviço político de privacidade. Precisa ter isso aqui marcado, senão vocês não vão conseguir clicar nesse botão, tá? Assim, do jeito que eu estou criando, dessa maneira, pessoal, da forma normal, né? Tradicional de se criar conta. Também dá para criar por APIs aqui, né? Ou seja, você pode usar uma conta tua do Google para acessar a Bybit ou uma conta da Apple, né? Só que a diferença é o seguinte, se vocês criarem por esses dois alternativas, né? Conta aqui na Bybit, não é a mesma coisa de criar por isso aqui, tá? Porque às vezes, né? Uma informação importante, às vezes vocês criam desse jeito que eu estou criando aqui, que é o normal, né? E aí vão querer acessar aqui por baixo, não vai dar, tá? Não vai dar, né? Ele vai acabar criando uma outra conta de vocês e, enfim, pode dar uma dor de cabeça para vocês. Então, ou vocês criam desse jeito aqui, tá? Ou vocês usam essas alternativas aqui também, tá? Aqui, pessoal, ele vai pedir para vocês arrastarem, né? Fazer essa, esse capture aqui, né? Arrastar essa pecinha aqui do quebra-cabeça certinho ali na posição, tá? Vocês vão arrastar ela aqui e soltá-la, tá? E aqui, pessoal, ele vai pedir para vocês verificarem o e-mail de vocês, tá? Digite o código de verificação enviado para o e-mail, né? Que vocês cadastraram, certo? Então, aqui tem um cronômetro de um minuto, tá? De 60 segundos que ele vai aparecer, ele vai liberar esse botão de reenviar caso este código não chegue no e-mail de vocês ou vocês podem vir aqui nessa opção de não receber o e-mail depois que vocês verificarem lá o e-mail que vocês cadastraram na Byte, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui como que isso vai aparecer lá no e-mail de vocês. Então, aqui, pessoal, vocês vão ter que receber um e-mail como esse aqui, chamado e-mail authentication, tá? E vai chegar esse código para vocês, que é o código que vocês vão copiar e colar lá na Byte ou digitar na mão mesmo, número por número, né? Enfim, esse código, pessoal, ele é uma chave privada, né? E ele tem validade por 5 minutos, está escrito aqui, ó, tá? Se vencer esses 5 minutos, vocês vão ter aqui gerado outro código e vai chegar outro e-mail desse aqui para vocês com outro código completamente diferente desses, tá? Então, código gerado aleatoriamente pelo sistema da Byte, tá bom? Colar, tá? Coloquei ele aqui, ele é válido por 5 minutos e está aqui, tá? Criei a conta. A conta está criada e ele tem aqui um bônus, né? Aproveite seus 20 dólares em recompensas de boas-vindas, tá? Vocês podem ou clicar aqui em X aqui, vou clicar aqui no X, mas vocês podem resgatar agora esse bônus ou ir lá na seção de meus prêmios, a seção de recompensas, né, para resgatar essa recompensa ali de 20 dólares, tá? Às vezes, pessoal, vai aparecer, vai chegar um e-mail assim para vocês também, ó. Ao invés de chegar aquele código, né, que está aqui, pode ser que chegue um e-mail assim, ó, Registration Attempt Alert, né? Se chegar um e-mail desse aqui, ao invés do código, tá? É só vocês virem aqui nesse link, ó, para vocês resetarem e criar uma senha do zero para vocês, que também vai dar na mesma, tá? Vocês vão conseguir também acessar, né, a conta que vocês acabaram de criar dessa maneira também, tá bom? Depois que vocês criaram a conta, pessoal, vocês vão ter que fazer a etapa de verificação aqui, tá? Dá para fazer depois também, se vocês quiserem, mas a etapa de verificação aqui, ela é importante, tá, pessoal? Ela pede o quê? Foto do documento de identidade, né, pode ser identidade ou CNH ou passaporte e prova de vida. A prova de vida é vocês tirarem uma foto do rosto de vocês, tá? Né, porque o rosto tem que bater com o documento, né, os dados do documento, tá? Se vocês não fizerem essa primeira etapa de verificação, que é a etapa 1, né, o nível 1 de verificação, vocês não vão conseguir depositar aqui na Bybit, não vão conseguir sacar, não vão conseguir fazer nada, é obrigatório o nível 1, tá? E aqui tem algumas perguntas frequentes que vocês podem consultar também, né, caso vocês tenham alguma dúvida também, tá? E aqui, pessoal, vocês vão clicar em verifique agora, tá? Aqui vocês vão escolher a região, né, o país onde vocês residem, no caso aqui, no Brasil, né, se fosse outra, eu escolheria aqui, né, tá? E vocês vão ter que escolher aqui, pessoal, qual o documento que vocês vão utilizar para fazer a verificação de identidade de vocês. Os documentos para emitir que são a carteira de identidade, passaporte, caso vocês tenham, né, CNH, né, carteira de motorista, ou comprovante de residência, tá? O mais comum e o recomendado é a carteira de identidade, tá? Então, vocês podem utilizar a identidade de vocês aí, tá? Aqui tem alguns requisitos, tá? É importante que vocês leiam isso, tá? Antes de fazer essa verificação, tá? E aqui também tem requisitos para a selfie, né, como a selfie deve ser realizada, né, para que ela seja bem sucedida e seja aprovada. Então, aqui requisitos para o documento de identidade, aqui os requisitos para a selfie, tá? Feito isso, pessoal, vocês têm dois caminhos aqui, ou clicar em confirmar para fazer a verificação de identidade pelo computador, ou verificar com o aplicativo, que eu acho que é mais fácil, tá? Porque ele é mais fluido, né, de vocês conseguirem tirar a selfie, né, a foto de vocês mesmos, do rosto de vocês, e do documento que vocês vão escolher aqui, tá? Eu acho mais fácil, por exemplo, o aplicativo de celular da Bybit do que pelo computador, tá? Enfim, feito isso, escolher um documento aqui, tá? E aí vocês vão clicar em verificar com o aplicativo. Como eu já tenho uma conta da Bybit que é vinculada à minha identidade, vou usar a carteira de motorista aqui. Vou clicar em verificar com o aplicativo, ele vai abrir esse QR Code, e ele vai, vocês podem escanear esse QR Code aqui oficial da Bybit para baixar o aplicativo da Bybit pelo celular. Ou, né, pesquisar o aplicativo da Bybit na loja de aplicativos do celular de vocês para fazer a verificação lá por ele.